Hello guys, tranquilo? Vim postar esse video hoje aqui pra dizer que... Pra lembrar vocês que domingo eu to postando o meu video oficial do Facebook no Youtube E também pra dizer que provavelmente nas quartas-feiras A partir dessa quarta agora que vai vim Na outra, melhor dizendo eu vou começar a postar videos também Já relacionar sobre filmes e etc E... Lembrando também que provavelmente eu vou arranjar mais serviço pro meu primo Que vai ter um amigo meu que vai vir pra começar a gravar videos conosco aqui junto no canal do Youtube E eu sou o Julio Schiavo Vou apresentando ele aqui Qualquer coisa eu vou deixar na descrição do canal aqui o link do Facebook dele E... E... É, princípio é isso pessoal Só pra lembrar mesmo que domingo eu vou estar postando o meu primeiro video oficial E que a partir da quarta que vem também vou começar a postar video E provavelmente... Não na outra sexta Mas sim na outra ainda Vou começar a postar video com esse outro video E... Então, no princípio é isso guys Espero que... Vocês possam gostar dos videos E... Dê alguns likezinhos Se inscreva no canal também Deixa eu comentar no video e... Bye Bye